Olá pessoal! Olá pessoal, o que vocês estão fazendo? Pouca gente sabe o que bancarrota significa Geralmente quem lê já viu essa palavra em algum lugar Bancarrota significa falido, arruinado, quebrado Tudo isso tem a ver com bancarrota, levado a bancarrota E hoje é a palavra que vamos ensinar em inglês Bankrupt Que significa falido, arruinado, quebrado, levado a bancarrota Vamos aos exemplos Ele faliu após somente dois anos no seu próprio negócio I'll be bankrupt soon if I don't find a job Vou estar quebrado logo se eu não achar um emprego Da palavra bankrupt, da expressão bankrupt Nos tempos medievais, os agiotas italianos usavam um pequeno balcão nas praças E mercados para conduzir e administrar os seus negócios Em latim, este balcão chamava-se banca Que é a origem das palavras bank e banco Se o banqueiro dessa época fracassasse Ele era obrigado a quebrar suas mesas de trabalho E ficar literalmente com a mesa quebrada Que em latim é banca rupita E em italiano, banca rota That's all folks, see you next time E aí E aí E aí